Ela derrete o pneu da sua macan Ela derrete o pneu da sua macan O GPS calcula seu endereço O Waze consta no modelo da maçanha Ela de palma, branca com detalhe preto Então tá maneiro, poderosa e soberana Nem precisa de progresso e vai no seu cabelo Bota uma secola americana E o cheiro dela exala mais que meu dinheiro Bota atração aonde chega E se toca um funk ela dança Se o DJ cita um rap ela canta Se mistura na onda de samba Seu príncipe cantado agora é a doce de gold Ela é empoderada, tira foto e faz close Faz close, faz close Não é à toa Que a peça mais forte do jogo é a dama Por isso ela encanta Oh garota O que cê fez com o meu coração Roubo ele sem arma na mão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Ela derrete o pneu da sua macana O GPS calcula seu endereço O Waze consta no modelo da maçã Ela de palma, branca com detalhe preto Então tá maneiro Então tá maneiro Poderosa e soberana Nem precisa de progressiva no seu cabelo Bota um Waze cor americana O cheiro deles a la Mike e meu dinheiro Bota atração aonde chega E se toca um funk ela dança Se o DJ cita um rap ela canta Se mistura na onda de samba Seu príncipe encantado agora é a dose de gold Empoderosa tira foto e faz close Faz close, faz close Não é a toa Que a peça mais forte do jogo é a dama Por isso ela encanta Oh garota O que cê fez com o meu coração Roubo ele sem arma na mão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo